Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem e hoje viemos para mais um vídeo E hoje eu tô com uma energia animada, eu tô com uma vibração mais pra cima e você vai sentir isso durante o vídeo Então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like no vídeo Fred, eu sei que é importante, então dá um like, tá tudo ótimo, é só isso, fechou, não há mais nada além disso Conteúdo bom em troca de likes, essa é a nossa troca Hoje serão seis passos pra quem quer parar de se auto-sabotar Pra quem quer diminuir essa sensação de você planejar alguma coisa e não conseguir dar continuidade Você nunca conseguir realizar porque seus pensamentos te invadem de uma maneira que falam Ei, será que você está pronto para isso mesmo? Então senta aí que o vídeo de hoje vai ser muito, muito bom E não se esqueça também do meu curso de autoconhecimento através da escrita Pra quem quer se autoconhecer, pra quem quer se conectar com as suas emoções Conseguir tirar tudo isso de si, lidar melhor, ter mais equilíbrio Esse curso é pra você, é um curso de autoconhecimento Que eu uso o método de escrever sobre si mesmo pra você poder se conectar Tá tudo aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha O curso tá lindo, especial, sério, pode confiar Dá uma olhadinha ali, quem sabe você não faz aula comigo e se apaixona pelo curso também Primeira coisa pra gente evitar a auto-sabotagem Evite se comparar Eu sempre falo sobre isso e eu sempre friso a importância de não se comparar Se comparar é uma coisa que não nos faz bem Que momento você acha que se comparar com alguém vai te fazer enaltecer-se? Ou você acha que você não é capaz Ou você diminuiu o outro por ter feito algo que você admira e fala Ah, mas também foi fácil Ah, mas também não era tudo isso Mas também pra preservar sim a tua auto-estima Você pisa na tua auto-estima, enaltecendo o outro Então a comparação sempre tem que ser com você E de pouquinho em pouquinho Então quando você estiver numa situação de comparação Pega a tua cabeça e faz tum mentalmente, né? Corta o raciocínio, eu quero dizer Mas quando vier o raciocínio de comparação Isso sempre vem na nossa cabeça Você não vai conseguir evitar que não venha Você vai conseguir controlar quando vier Essa é a diferença Então sei lá, eu sou escritor Tô ali escrevendo meus livros e tal E eu falo Pô, mas o do outro vendeu muito mais que eu Mas eu sou eu, eu não posso me comparar Não vou pensar mais nisso Desliga Vou fazer uma coisa que não me faça coabitar Caso eu não consiga me desligar desse raciocínio Eu vou fazer outra coisa que me desliga um pouquinho dessa situação Mas sempre que se comparar, se corta Se corta esse raciocínio Porque nem sempre ele vai te frutificar algo bom Mas sim ou te diminuir ou diminuir o outro Então tem que tomar sempre cuidado Se compara com você Cara, mas esse meu livro tá muito melhor que o meu primeiro Isso é o suficiente Porque você vê você evoluindo nessa situação Número 2 Tenha objetivos claros É muito importante ter com muita claridade O que você quer fazer E eu boto um adendo ainda Com simplicidade Porque uma coisa é assim Eu quero terminar esse livro Vou escrever e fazer uma melhor Ótimo O problema é você achar Que você tem que suprir uma necessidade enorme De um objetivo que você colocou lá no alto E aí a chance de se frustrar é muito grande Então objetivo claro e humilde, digamos assim Ele tem que ser Eu preciso terminar esse livro Esse é o meu objetivo Não dá pra colocar Preciso terminar o livro Preciso ser o melhor da história Nananana Calma Um objetivo de cada vez Claro Leve Sutil Então tenha com claridade o que você tem que fazer E coloque uma simplicidade Uma humildade Porque é o começo Quantas vezes você já não foi na academia E aí queria mudar a alimentação em um dia inteiro Quantas vezes você entrou na quarentena E você queria ler dez livros em uma semana Calma Calma Devagar Número três Aprenda que o seu ritmo É o seu ritmo Você tem o seu tempo Tenha paciência com você Se entenda O autoconhecimento e a aceitação de si é muito importante E eu te digo o porquê Eu tenho o meu jeito de escrever Eu demorei muito tempo Tô no oitavo pro nono livro E agora que eu tô entendendo o meu jeito de ser Eu sou ansioso Mexo as mãos Falo rápido Tenho esse meu jeito É meu É minha essência É o que sou É o que sou Só que sou escritor Convivo num mundo Às vezes muito De pessoas calmas Que escrevem Estão sempre ali Se conectando com a escrita E ficam horas e horas escrevendo E eu não Eu escrevo dez minutos Levanto pra pegar uma água Escrevo dez minutos Levanto pra pensar numa coisa E eu sempre lutei contra isso Eu ficava Não, mas eu não posso ser assim Escritor tem que sentar E ficar duas, três horas ali Aprofundando o dia inteiro E eu aprendi que eu não era assim Eu preciso respeitar o meu ritmo Talvez eu não escreva uma página Em duas horas seguidas Eu escrevo uma página Durante o dia de dez em quinze minutos Porque é o meu jeito É o jeito que eu opero É o jeito que eu funciono Eu preciso ter paciência Com o que é meu por natureza Se eu tenho um pouco disso É importante aceitar Tem coisas que a gente pode mudar Ah, eu quero melhorar um pouco aqui Mas tem coisa que é nossa E mudar isso É mais por uma idealização Do que realmente uma necessidade Entenda quem você é E se adapte um pouquinho ao seu jeito O autoconhecimento é importante por isso Porque quando você olha pra você Você fala assim Cara, esse sou eu O Fred é um pouco envergonhado Às vezes Super expansivo outras Um pouco ansioso pra isso Super calmo pra outras coisas E eu vou ter que me olhar e falar Cara, isso aqui é assim Isso aqui é assado Aceitar o meu ritmo E ter mais paciência comigo mesmo Item número quatro Cuide com perfeccionismo Isso é uma coisa muito importante Cara, começa devagar É pouco todo dia Eu vejo isso toda hora E eu faço em outras áreas Que não são as minhas Eu vejo gente Não, eu quero escrever um livro Calma, escreve uma frase Escreve um texto devagar Eu sou assim Quantas vezes eu não quis fazer exercício Não, eu vou correr dez quilômetros hoje Tá, eu não corri nenhum ontem Corre um hoje Dois Depois Vai maturando o processo Você precisa ter calma A gente quer ser perfeito E pior Eu ia correr Olha só Eu tô usando um exemplo, né De corrida Mas eu preciso comprar esse tênis Eu preciso comprar essa meia Mas eu preciso dessa camisa Mas eu preciso ouvir música Mas você chega lá Comprar tudo Corre duas vezes e deu Vai com o que tem Começa devagar Melhor feito do que perfeito Não quer dizer Que você não queira fazer bem feito Fazer bem feito É diferente De querer fazer perfeito Porque a perfeição Ela já cria barreiras inibidoras Antes de começar Ah, eu tenho que escrever o livro Mas eu preciso estudar mais português Mas eu preciso que seja perfeito Mas quem sou eu Pra escrever sobre amor? Mas escreve Guarda isso Isso é importante Não é que a gente aprende Pra fazer Muitas vezes a gente faz Pra aprender Guarda isso na cabeça Vai se testando Vê o que dá Se não tem um livro Faz no papel Porque isso também vai colocando Menos expectativa Eu vou contar uma historinha Pra vocês Breve Eu tinha uma amiga Que na época que eu fiz meu blog Isso em 2008 Tá? Não é mais o mesmo blog Hoje em dia Era euh.com.br Era meu primeiro blog E hoje é fredalboni.com.br Que nem em 2008 Tinha muita visualização Era super legal As pessoas adoravam E eu tinha uma amiga Que queria fazer o blog E eu fiz Na época Sabe aquele blog spot O mais simples de todos Que você vai lá Eu fiquei dois dias Pra mudar o topo Da cor do blog Eu falava verde Aí eu acertei ali Azul Eu falei Nossa é isso Consegui Cara Foi super perfeito E isso já me fazia muito feliz Quando ela queria começar Ela ficou toda assim Ai Fred Eu quero fazer um blog perfeito Eu quero que tenha interação aqui Eu quero que tenha comentário aqui Eu quero contratar um designer Eu quero fazer Já quero ter 20 conteúdos pronto Antes de começar Ela começou toda com uma perfeição E eu Na minha cabeça Claro que eu não falei Porque eu também não tinha tanta intimidade Era uma colega Eu falei Não legal Faz Só cuida com a expectativa Eu dei um toquezinho até Por que? Porque eu comecei do nada Então qualquer coisa estava bom Um comentário era muito legal Ela começou com uma expectativa Uma perfeição Deu um ano Não deu certo Do jeito que ela queria Deu seis meses Não deu certo Do jeito que ela imaginou Porque ela teve Uma super expectativa Quando ela foi realizar Não deu certo Porque não dá certo Assim em seis meses Eu fiquei cinco anos Pra dar certo Assim pra começar Demora Paciência Carinho Não deu certo Não dá pra ter Essa coisa Esse objetivo Tão tem que ser assim Se não Não será Será o que terá que ser Vamos indo devagar Vai começando Vai ser divertido Vamos ver o que vai dar Ela desistiu em seis meses Por que? Porque não atingiu a expectativa Ai mas eu gastei um monte de dinheiro Eu investi Mas não precisava fazer tudo isso Vai devagar Escreve no bloco de notas mesmo Sabe? Vai devagar Vai devagar Porque qualquer coisa que vier É muito boa Quando tem uma mega expectativa Ou é aquilo Ou me frustrar E as vezes não vale a pena Número cinco Como eu já falei Mas é bom frisar Não se cobre demais E coloque metas pequenas Eu falo isso pra você Falo isso pra mim também Devagar Dia após dia Consistência Se você fosse me perguntar Fred Qual é o segredo do seu sucesso E eu me considero alguém Que tem sucesso dentro da minha área E até tem um vídeo Eu acho que sobre isso Se eu não fiz Eu deveria fazer Sobre o que é sucesso Porque é uma definição muito interna Não é uma definição social É uma definição dentro de cada um E dentro de mim Eu me considero com sucesso O que foi que me deu esse sucesso? Consistência Todo dia eu tô aqui Você não vê meus vídeos? Eu não tô aqui Segunda Terça Quinta Todas semanas Há quantos anos? Eu tô aqui todo dia Pra talvez você me conheça hoje Quantos anos eu não tô? Seis, sete, oito, nove anos Fazendo vídeo aqui Sempre Fred sem adição Posto no Instagram Entende? Consistência Paciência Nem todo vídeo que eu faço é perfeito Porém Às vezes é o que é É o que dava pra fazer Foi o melhor que eu fiz E tá bom E é isso Não é se acomodar É entender que Às vezes Algo feito com coração E feito com verdade Vale mais do que algo Feito tão calculado Que você bota uma expectativa Tão alta Que fala assim Cara, isso não vai dar certo Você vai se frustrar No fim dessa história E a sexta dica E a mais importante Vou falar um palavrãozinho Só pra dar uma acordada Eu sempre falo sobre isso Mas é bom dar uma avisada Que é Cala a boca e vai Quando eu digo cala a boca Eu digo pra motivar mesmo Assim Vai, vai Não pensa demais Faz o que tem que fazer Ah, eu vou correr Bota o tênis e vai Ah, mas eu Minha meia não é legal Vai sem meia Sabe? Tô brincando É bom usar meia Mas entende? Começa Escreve Não precisa ter Eu demorei Oito, dez anos Pra lançar um livro Com a capa Que eu talvez sonhasse Demora 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 Consistência Por isso que as pessoas Dizem que tem que fazer O que se ama Por quê? Porque fazer o que se ama Ou ter carinho Pelo que se faz Te faz não se preocupar Com tanto resultado Mas tem que ter um prazer Eu quero escrever Se vai ser no papel No livro mais vendido do mundo Ou se vai ser um teatro Que vai dez pessoas Ou mil Eu amo Eu gosto Tô feliz Se você tá vendo esse vídeo até agora Nesse tempo Tô feliz se tá aqui Talvez se não sejam muitas pessoas Como outros vídeos Mas tá tudo bem É o que é Eu fiz o meu melhor Tô aqui Presente Fui Gravei Sincero Ponto Você pensa que Eu trabalho com isso Filosofia Leitura Escrita Eu penso demais Pensar é o meu trabalho E eu te digo Não pense tanto Saiba a hora de ver o filme Do Adam Sandler E saiba a hora De querer fazer algo Super profundo Equilíbrio Equilíbrio Nem tudo Precisa ser Perfeito Precisa ser verdadeiro Com paciência Com amor Vai e faz Não pensa demais E faz o que seu coração Tá pedindo E se dedica Vai Pouquinho em pouquinho Paciência Entendeu? Deu pra ficar mais claro? Espero que sim Vamos lá gente Pouquinho em pouquinho E outra Por isso que eu falo pra vocês aqui Vejam o vídeo Me acompanhem Na segunda Na terça Na quinta Não só porque eu gosto E porque é o meu trabalho Mas porque Você vai pegando conhecimento A gente vai conversando Dia após dia Você acha que eu também Não evoluo fazendo esses vídeos? Melhor minha dicção Minha linha de raciocínio Converso com vocês Também tô aprendendo todo dia Todo dia eu aprendo um pouco mais Eu tenho o quadro Fred Sem edição Na segunda-feira E o Fred sem edição É um quadro que Eu trabalho a minha linha de raciocínio Meu jeito de pensar E todo dia eu tô fazendo Durante três vezes Semana Cinco X anos Todo domingo Eu escrevo um texto no blog Linearidade Linearidade Talvez não é o melhor texto Talvez não é o melhor vídeo Mas é verdadeiro E é isso Gente Não se esqueçam Meus livros Que estão todos na descrição Se você quer conhecer meu livro Dá uma olhadinha na descrição Meu curso Como eu já falei E as redes sociais Segue no Instagram Segue no grupo Telegram Que tá demais O grupo é a coisa mais legal Tá bom? Um grande beijo Se cuida Espero que vocês tenham gostado do vídeo E desce o dedo no like Porque eu me diverti fazendo Beijo Se inscreva noай Se inscreva no like Tchau